Não se preocupe, tá bom? Eu prometo, eu prometo que em dois ou três dias eu dou um jeito. Faça o recibo, dona Conceição. Como assim? Só depois que ela pagar, não é? Hoje mesmo. Pode deixar que eu pago os aluguéis atrasados dela. Bom, tia, olha, não me espere acordada, porque eu e o Otávio temos muito o que comemorar. E talvez a festa dure até mais tarde. Boa festa pra vocês. Vai ser um festão. Tchau. Divirtam-se. A senhora só pode ter enlouquecido. Como você consegue imaginar eu me casando com a Maria? Eu acho que eu mereço o crédito de sempre ter sido uma boa mãe. De colocar vocês acima de tudo. Eu não quero estragar a imagem que eu tenho da senhora. Então me escute primeiro e julgue depois. Eu não quero escutar mais nada. Eu não me casaria com a sua mulher, mas nem se eu estivesse morrendo de fome. Eu só quero que pense nessa possibilidade. Entenda como ela seria vantajosa pra nós. Puxa. Ainda bem que você tem o dinheiro pra pagar os aluguéis da Filó, hein? Maria, eu não vou permitir isso. É claro que eu vou pagar a Filó. Depois você acerta comigo. Maria, presta atenção, minha filha. Olha, você não tem nem onde cair morta, Maria. Onde é que você vai arranjar esse dinheiro pra pagar? Deixa, Filó. Problema dela. Cada um sabe onde lhe apertam os sapatos. É isso aí. O problema é meu. Fala pra galera aí que eu não tô nem aí que falem mal de mim. Vamos falar do mesmo jeito. Bom, eu vou pegar o dinheiro. Depois eu passo pra sua casa. Tá muito bom. Vou ficar esperando. Então até já, Filó. Maria, eu não quero isso. Mas eu quero. Fica fria. Obrigado pela gentileza. Querida. Obrigada. Otávio, você é mesmo um gentleman. É, como eu adoro ver você sorrindo e me tratando com essa delicadeza. Adoro isto. Mas me diga uma coisa. Você tem certeza que essa decisão de se casar comigo é irreversível? Completamente. Eu decidi e não tem retorno. Ah, ótimo, ótimo. Quero dizer então que o seu namorado... Esse é o único assunto que eu gostaria de não comentar. Pra eu não me arrepender da minha decisão. Não, não. Por favor. Sem arrependimento. Dona Conceição, não é justo. Deixa ela. Aceita logo esse dinheiro. Aceita essa grana, Filó. Eu não posso me aproveitar assim, dessa pobre coitada. Imagine, que nada. Até aqueles que não merecem vão se aproveitar mesmo. Pelo menos você é amiga. Nunca faltou com ela. Dona Conceição, olha, eu vou pedir a senhora um favor. Não aceita o dinheiro da Maria. Ah, não. Eu vou receber o dinheiro dela, sim. A minha função é cobrar os aluguéis. Não importa de onde o dinheiro vem. Você não viu o que me fez. E não foi a primeira vez. É linda. Adorei a casa. Então você vai ter muito trabalho, porque eu quero mudar pra cá até o final do mês. Então eu vou ter que correr. Eu vou começar as compras hoje. É, mas olha, o motorista vai poder ficar com você o dia todo. Vocês me deixam no escritório, ó. Vamos, Alô. Ok? O amor, a gente vai ser muito, viu? Muito feliz aqui. O amor, o amor, a gente vai ser muito, viu? O amor, o amor, a gente vai ser muito, viu? O amor, o amor, a gente vai ser muito, viu? Eu digo não, você não, diz que sim Digo não, você não, diz que sim Não, não. Mudança de planos. Nós vamos para um lugar que eu não vejo há muito tempo. Você pode ir seguindo que eu vou explicando o caminho. É uma vila onde mora a maioria das minhas lembranças. Aqui está bom, Dorena? Sim, está ótimo. Então, deixe-me olhar só um pouco. Só uns minutos. Eu prometo que eu não vou demorar. Claro, Dorena. Fique à vontade. O tempo que a senhora quiser, viu? Posso entrar? Entra. Entra, Maria. Eu já preparei os seus recibos, viu? Então, tem que trazer o dinheiro, como a gente combinou. Aqui. As notas são novinhas. E daí? Tirei do banco. Mas então quer dizer que você tem uma conta no banco? Dinheiro depositado na sua conta? Ah, o do... Dona... Dona... Dona, uma sessão. É que... Todo dinheiro sai do banco, sai do banco. Depende de como a gente ganha esse dinheiro, né? Bom, o meu eu ganho trabalhando. Vendendo flores, bilhetes... Bom, a senhora sabe. É, mas às vezes eu fico desconfiada de que você arranjou um jeitinho mais fácil de ganhar dinheiro, né? Ai, vamos acabar com esse papo. E aí? Vai dar os recibos pra mim ou vai levar pro filó? Não, não. São seus? Você que pagou? Agora, tá riquinha, né? Que coisa feia. Uma mulher da sua idade, com uma língua tão comprida. Louca pra falar mal da vida alheia, né? Que coisa feia. Vai cuidar do barrigo, chique. Essa vila deve trazer lembranças bem tristes pra senhora, não é mesmo, Dona Helena? Ah, sim. Lembranças muito tristes, gravadas nas retinas dos meus olhos. E que não me deixam dormir. Por favor. Não falei nada com o Rodolfo. Pode ficar tranquila. Eu entendo. Acho melhor irmos embora agora. Espero. Deixa o menino passar. Olha, vocês sabem que cada vez eu me convenço mais de que existem pessoas que conseguem mudar da noite pro dia. Principalmente as que parecem mais santinhas. Essas são as piores. Nós estamos falando isso por quê? Qual é a nova vida da concessão? Ah, e qual que é? É Maria, claro. Ah, é? O que foi que ela aprontou agora? Pelo amor de Deus, gente. Deixa a menina em paz. Mas não é possível, Gilda. Nem que a gente queira. A cada momento ela faz uma coisa atrás da outra que faz a gente pensar sempre o pior dela. Ah, deixa pra lá. O que foi que ela tem vida na concessão? Continua jogando dinheiro pro alto. Parece que apanha em árvores. Ah, é? E qual foi a última? Ah, Aurélio, por favor. Pois não, senhora. Você sabe onde é que o Eduardo está? Ele ainda não saiu do quarto. Ele passou o dia todo trancado. Sem comer? Bom, que eu saiba, ele não comeu nada. Pediu só um suco e um café. Ele não disse se vai descer pra jantar? Sinceramente, eu não faço a mínima ideia porque ele não falou comigo. Acho melhor você perguntar ao Eduardo, Beatriz. Com licença. Ele é um absurdo. Ele não pode ficar sem comer. Mas o que nós podemos fazer? Tentei conversar com ele, mas ele está muito a risco. Não quer nem tocar no assunto da bebedeira, né? Não, eu mesma vou falar com ele. Pedir que jante com a gente. Mas se eu conseguir que ele venha, por favor, mamãe, não faça muitas perguntas, tá bom? Perguntas, eu? Meu Deus, eu só quero o bem-estar dele. Isso, deixa que ele jante tranquilo. Não irrite o Edu com as coisas da herança e nem pergunte por que ele bebeu. Me promete isso? Tá bom, prometo. Vai, vai ver se consegue tirar seu irmão da toca. O que houve, minha filha? Está desse jeito por quê? Nada, não. Dona Conceição que fala demais. Imagina quanto. Eu conheço a fera de longa data. Essa aí tem a cabeça podre. Você chateou desse jeito por causa de uma fofoca? Não, não é isso. É que isso é uma calúnia, seu bafo. Sabe a vontade que eu tenho de me mudar daqui? Não, não vai dar esse gostinho pra elas, não. Olha lá, teu pai está de acordo comigo. Mas eu detesto mentira, bafo. Tirando a filóia, Dona Rosa, ou o resto, todo mundo está falando mal de mim. Eu não aguento mais. Até a minha irmã Isabel. Eu vou dar um fim nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.